E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege, guys! Sim, e hoje esse vídeo aqui é um pouco diferente, vocês devem estar percebendo, né, jovens? É o seguinte, eu não vi se essa porra aqui é de refém ou do cão... Deixa eu ver se aparece, não, não aparece em lugar nenhum. Esse vídeo é um pouco diferente porque estou sozinho, jovens. O meu pensamento dessa vez foi, foi, mano, eu não tava gravando Rainbow Six porque eu só gravo Rainbow Six quando eu tô com alguém pra jogar comigo, quando eu tô com o meu time aqui, tá? Porque essa é a parada do jogo, esse é o legal do Rainbow Six, é você ter uma equipe, certo? Então eu falei, mano, então eu tô segurando aqui. Só que é Natal, a galera tá viajando e eu tô com muita vontade de jogar. E às vezes eu jogo sozinho aqui pra treinar a mira e eu vou dando tiro e foda-se, né? Só um jogo vira um COD pra mim, essa porra, eu tô correndo e tirando pau na bunda. Eu falei, cara, como será a vida de um lone wolf, né? De um rapaz solitário aí, de um garoto que joga sozinho. Então hoje eu vou jogar uma partida normal, sozinho, tá? Vamos ver se eu consigo carregar, vamos treinar e tal, juntos. E se der certo, se a experiência for boa, a gente vai tentar jogar ranqueada solo, tá? Solo ranked, que eu acho que vai dificultar horrores, mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue carregar, vamos ver se a gente consegue jogar bem, se a gente vai jogar mal, sem se comunicar, sem ter, tipo, spoiler de onde os caras estão... Ó, tem um brother aí, tá marotado, ele já me fudeu. Vamos pegar um outro carrinho aqui? Acho que acharam já, hein? Até agora eu não sei se é refém ou o que que é. Eles acharam inimigo, mas não acharam o objetivo. Tem cara marotado pela casa, vamos avisar o time aqui, né? A gente aperta Y, tem cara adiantado na casa. Cuidado. Então, beleza, a gente já achou a bomba ali, ó. Tem um carinha ali guardando a bomba. Ah, filho da puta. Então, tem que tomar muito cuidado, eu vou abaixar um pouco, um pouco a mira. Vamos com cuidado. Tem que tomar master cuidado aqui, porque se eu é um cara marotadinho... Quem dropou o defuser? Por que isso, amigo? Ah, tá, eles devem estar em TS, alguma coisa. Caraca, vai ser foda. Velho, vai ser foda. Tá, ele tá metendo um termite aqui, não é possível. Não acho que... Aí, marreta. Boa, marreta é boa. Uou, aí, ó. O que a gente tava falando aí, ó. O cara é marotadaço. Eu não vou dar a cara, não. Já destruiu o C4 dele, ok. Boa. Boa, garoto. O cara que tá marotado, a gente derrubou. Cacete, eu tô muito tenso de jogar sozinho essa porra. Psss, dá a cara aqui, vai ser foda. Diz de cover. Beleza, o cara jogou o Thatcher, não sei pra quê, mas eu vou jogar o meu drone. Vê o corredor, o corredor tá clear. Nosso amigo tentou sozinho carregar lá, morreu, obviamente, né? Tem cara ali, ó. Tem cara ali, tem cara ali que eu tô ligado. Tô com medo do meu time ruxar sem eu. Vamos lá. Puta que pariu. Beleza, conseguimos deitar um ali, mas tomei tiro pra cacete. Para cacete. Que isso, amigo? Calma aí, vamos cá. Volta pro carrinho. Vambora, aqui tá clear. Nosso objetivo está aqui, ó. Aqui tá limpo. Dá pra ruxar, dá pra ruxar, dá pra ruxar. Vem, 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 vem. Pode enrolar. Não pode enrolar tanto assim, não. Aí, boa. Marretada, foi. Partiu. Eu fui explotado. Caralho, mano. Mal que eu quebrando ali no estilo ratão. Melhor estilo ratão de ser. Fuck. Peraí, seguinte. Ele tá tirando a smoke. Sabia que ia cair. Eu entrei no smoke e o brother jogou uma porra de uma granada. Vamos ruxar lá pra cima de novo. Caralho, um minuto, velho. A gente precisa acelerar o processo. Alguém arma essa porra. Arma essa porra. Arma, arma. Arma aí, mano. Arma, arma aí. Pode entrar, pode entrar. Boa, garoto. Alô, New Wolf, brothers. Os caras estão na outra bomba. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativadores. Entrou. Garoto. Foi linda essa, jovens. Foi linda, boa time. Foi linda, jovens. Meu Deus. O malucão botou a cara ali com tudo que ele precisava desarmar. Ele não tava vendo a bomba, ele não tava vendo a gente. Foi lindo. Foi lindamente linda. Partidinha solo. Jogamos bem. Jogamos bem. Agora eu vou de Smoke ou de Dock. Eu gosto dos dois. Eu vou de Smoke, velho. Eu acho que o Smoke, ele é bom. Principalmente por causa do... Como é que fala? Ele é bom principalmente por causa do... Dos escudeiros, né, velho? Brother vem com escudão. Você tá que smoke. O maluco entra em desespero. É uma crise, viado. E aí é bom que eu acho que também... O intuito desse vídeo acaba sendo um pouco mais diferente. Vocês vão ver mais a minha estratégia e tal. A gente joga menos pra vencer e mais pra se destacar. Eu acho que o meu vídeo vai ficar um pouco mais bonito pra você jogar solo, né? Isso foi divertido. Eu acho que não é tão divertido quanto você jogar com o seu time, a galera se comunicando e tal. Mas esse jogo é muito foda, né, velho? Eu acho muito legal todo tipo de experiência que você pode ter jogando o Rainbow Six Siege. Só vamos, amigos. A gente tem que proteger aqui o local das áreas. Já vamos pegar o Hulk aqui, dois palitos. Então é o seguinte. A gente tem duas bombas pra proteger. Nossa, que lugar horrível que ficou, velho. Caraca, que lugar tenebroso que ficou isso aqui. Pelo amor de Deus. Eles provavelmente vão chegar pela porta principal. Não, amigo. Mano, eu vou derrubar seu Kerstel, pra não separar os lugares, velho. Não põe nada aqui não, ó. Boa. Pra gente poder circular. Pode deixar sem. Então, a parada é, não adianta fortificar aqui, porque se os caras entram... Aqui adianta fortificar. Beleza. Porque se os caras entrarem em um, eles vão entrar no outro, entendeu? Tem que pegar um ponto intermediário, tipo aqui. Ui, tem que tomar cuidado só com esse matinho aqui. Deixa eu olhar a câmera. Ó, eu vou entrar pela porta principal, era óbvio. Não, mano. O maluco tá fechando ali o negócio de novo. Puta merda. Porta principal, na frente aqui do Rian. Estão descendo bala. Fica ligeiro aí, Rian. Não dá, cara. Aqui, ó. Entrou. Entrou primeiro, já marquei um. Salão de luxo. Tá indo por cima. Tá indo por cima. Não tem como estourar o teto. Ih, caralho. O teto onde eu tô aqui tem como estourar, velho. Não tinha visto esse teto, não. Caraca, tá feia a coisa aqui, brother. Sem chance pra nós essa rodada. Boa. Caralho, o que esse cara tá fazendo lá em cima, velho? Ai, caralho, mano. Um jagger do meu próprio time destruiu o meu negócio? Puta, que vacilo, cara. Ou será que foi o arame farpado? Foi o arame farpado com choque, mano. Ah, puta que pariu, brother. Aquele maluco veio voando, velho. Que ódio. Caraca, é muito ruim. É muito ruim, mano. Defender é mais difícil do que atacar. Nossa, ferrou muito. A gente pegou um lugar horrível pra defender também. Defender sem a gente comunicar é bem mais difícil, mano. Eu vacilei também. Eu fui querer jogar a porra do poison ali. Tomei no cu. Tem um dentro aí. Aí dentro ainda, na bomba B. E um indo pra A. Que isso, amigo? Esse cara tá vendo através da parede. Não é possível, mano. Não tá, não. Absolutamente não tá. Se fudão. Não dá. Esse que é o problema é de colocar o castor ali no meio, velho. Porque ninguém consegue derrubar. Você tem que deixar a circulação entre as duas bombas, tá ligado? Uma vacila. Mas tudo bem. Foi ruim. Foi ruim. Foi péssima. Mas a gente tentou, né? Eu vacilei pra caralho também. Eu tive duas trocas de tiro ali que eu podia ter ganhado o jogo. Pelo menos matado uma galera. Mas tudo bem. Eu vou de Ashe de novo. Eu vou de Ashe de novo. Pra deixar os caras meio confusos mesmo. Eu tô de Smoke. Mas Smoke aqui nesse mapa não é muito bom. Acho que o Bridge Charge vai me ajudar um pouco mais do que o Smoke. Até porque eu tenho só dois tiros da bomba. Então pelo menos me ajuda aí não me limitando a poucos tiros. Beleza. Voltamos aqui. Eu já perdi o carrinho. Mas eu achei. Eu comuniquei ao pessoal que tá no subsolo. Acho que eles vão lá procurar, ó. Vamos ver se a gente acha pelo menos a bomba. Porque marcar isso aqui é importante nesse momento. Ficar sem saber onde a gente tem que ir é muito ruim, mano. Tipo, sair meio solto, sabe? Aí, ó. Tá aí, ó. Ah, um jammer pegou ele. Beleza. Mas achamos. Vamos tentar ir pro subsolo aqui, ó. Aqui tem uma entradinha. Vou colocar Charge. Beleza. Beleza. Já sei onde a gente tá, já. Eu vi um cara colocando um negócio ali, ó. Pelo seguinte. Sabia que eles iam fazer alguma cagada assim. Boa. Jogou o drone lá. Peraí então. Já que achou um cara ali, ó. Vem cá. Deixa eu ver se consigo lançar um drone lá dentro. Drone ativa. Caralhou. Beleza. Deitamos um. Boa. Fudeu. Ferrou. Filha da puta tava marotado, velho. Eu sabia que isso ia acontecer. Tem cara muqueado no andar de cima. Fica ligeiro aí com as costas, time. Caralho, que merda, velho. Filha da puta. No meio do mato, no andar de cima, velho. Porra, que lugar estranho do caralho. Ih, o outro pisou na bomba. Puta, agora fudeu. Tem que desarmar, velho. Tem que entrar e desarmar. Ih, caraca. Eu tenho a impressão de que ele nem viu de onde ele levou esse tiro. Ai, caraca. Agora ferrou. Esse aí não viu o maluco morrendo. Tá na sua esquerda, brother. Valeu. Porra, não deu, gente. Não deu outra. Calma. Calma que ainda não tá tão ruim. Agora a gente tem que defender. Vamos torcer pra não nascer num lugar tão merda quanto foi eu da última vez. Talvez dê pra ganhar essa aqui. Então, beleza. Mais uma rodada. Hum, agora o lugar de bomba ficou um pouco menos pior, velho. Aqui é bacana de proteger. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vamos jogar o nosso primeiro smoke ali. Ah, bosta. Joguei no meio do mapa. Não era pra ter jogado ali, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Bomba tá aqui. Eles podem entrar pelos tetos. O que pode ser enxato pra cacete. Eles podem entrar por aqui. Bom, vamos fortalecer essa parede aqui. Minha bomba tá lá pronta. Minha smoke tá preparada. Se eu ver que eles vacilarem ali, eu desligo a câmera e... Protejo. Mas o meu medo, na real, não tá nem ali. O meu medo tá na galera que vai chegar pela janela aqui. Aqui, ó. Isso é meu medo. Isso e aquilo. Ah, se eu ficar aqui, acho que vai dar bom, hein. Vamos lá. Eu acho que eu plantei... Nossa, ficou muito mal aquele meu smoke ali. Porque tá chamando muita atenção. Mas tudo bem. Deixa eu ver se nessa câmera externa eu vejo eles. Qualquer coisa eu preciso voltar três câmeras, né? Opa. Beleza. Acho que eles não vão entrar pela entrada principal, mas eu vou entrar por cima. Bosta. Explodi ela pra sobrar a minha aqui de cima. Ih, caralho. Vai dar merda isso aqui. Ih, deu ruim. Deu ruim, horror. Boa, Arnold. Precisa fechar não, amigo. Bom, precisa por causa do laser também, né? Aqui as presas estão todas... Então, vou ficar aqui, então. Não tem termite? Não, não tem termite. Isso é bom. Quer dizer, pode ter ainda. Faltar um que a gente não descobriu. Trocação foi boa aqui, amigos. Resta um inimigo. Boa. Porra, foi linda essa. O Guto caiu ali. Tem que saber por que o Guto caiu. Não, alguém foi lá levantar ele. Caraca, velho. A gente segurou os caras no momento certo. A gente marcou os caras no momento certo. Foi lindo isso aqui. Falta um, mano. Esse cara sozinho não vai conseguir carregar, não. Marquei. Alguém vai pegar ele por cima. Vai, vai, vai. Pula, 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 Arnold. Pula, Arnold. Boa, garoto. Caralho, velho. A gente, na câmera, a gente mandou muito bem nessa, brothers. A gente marcou os caras certo e na hora certa, mano. Nossa, que beleza. Caraca, velho. Isso foi muito 13. Ok. 2x2. Rodada decisiva. A gente vai de defend. Não. Ai, que merda. Puta, péssimo momento. Caralho, a gente podia atacar. Bom, a gente perdeu uma tacana também, né? Caraca, velho. Caraca, velhão. Tô tenso, jovens. Tô tenso, jovens. Ok, mais uma rodada, manos. Aqui, ó. Tem que mandar isso aqui. Pela garagem aqui é chato, mano. Esse cara consegue chegar lindamente pela garagem. A gente pegou um bom lugar pra defender. Isso não dá pra reclamar. Deixa eu pegar o Hulk. Caralho, o brother destruiu um carrinho no... Carrinho a rodo. Precisava ficar alguém marotado lá em cima. Deixa eu fechar essa porta aqui. Ai, caralho. Mano, normalmente eu tenho um escudinho aqui. Hoje eu tô sem escudinho. Tá foda. Vamos ficar aqui, ó. De boa. Eles não podem me ver pelo buraquinho ali da parede. Mano, tem cara lá no meio da sala, velho. Olha o maluco loucão. Entrada da garagem, eu acho que eu não tenho câmera, né? Não. Identificamos inimigos, mas eu ainda não achei eles. Temos um recruto e uma Ashe ali no meio. Opa! O cara vindo por cima. Por que ele tá vindo por cima, gente? Caraca, tá. Putz. Minhas belezinhas tóxicas estão prontas. Ferrou, mano. Ferrou horrores. Pronto. Pronto. Ah, sério? Filha da puta, mano. Ah, cacete. O cara tava em cima, brother. Eu devia ter jogado uma bomba ali. Putz que pariu. Cuidado aí, putz. Agora é só torcer, amigos. Eles tão no teto ou embora? Filhos tá no teto. No buraco do teto. Teste a um agente inimigo vivo. Ah, meu Deus do céu. Ah, o cara quitou. Putz que sorte. Ah, boa. Caraca, velho. A vida de lone wolf. A vida de lobo solitária. É muito tensa. Eu tô nervoso. Eu tô passando mal. Eu joguei razoavelmente bem. Na última, eu joguei mal. Eu vacilei duas vezes aqui. Isso é bom também pra gente começar a se conhecer. Eu dei a cara pro teto ali numa hora que não podia. Eu morri pra um cara na grama na hora que não podia. Mas foi bom. 3 barra 3. Não é dos melhores frags. Mas o meu time foi bom. Te marcou bem na câmera. Foi da hora. Foi uma boa partida. Bom, deixe seus comentários. Diga o que vocês acharam. Obviamente o jogo fica bem menos funny, né? Fica bem menos zoeira. Fica muito mais sério jogando sozinho. Mas eu gostei pra caralho da experiência. E se vocês gostaram, eu trago mais vídeos assim. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um beijo do Pati. Até a próxima. E valeu.